Esse ano, assim, de 2024 foi bem marcante porque eu levei, gente, três alunos para teste. Um para culto, um para oficialização e uma para reunião de jovens. E eu vou te contar, viu? Para nós, organista, o teste, ele é bem complicado. Nós temos questão de 30 minutos, não, menos, 10 minutos de teste prática. Para definir se você vai ser uma organista ou não, 10 minutos. E mais uma hora de prova teórica, que você tem uma hora lá, os seus 60 minutos, para estar fazendo uma prova teórica que, na minha opinião, a de reunião de jovens estava ok. O conteúdo é exatamente o que está no MSA, não foi fora. Mas, as demais... E assim, de culto, é totalmente diferente o conteúdo do culto, né? Do culto perde bastante questão de escalas, tonalidade. É bem assim, é uma senhora prova. Tem os hinos onde você vai fazer análise sobre síncopa, em qual voz que está. Mas, às vezes, na minha opinião, dependendo da aluna, uma hora não é o suficiente. E aí, nós temos o teste de oficialização. Gente, oficialização é um concurso. Sério, é um concurso. Porque eles pedem coisas de tercina sobre um terço, meio tempo, um quarto de tempo. Vai procurar no MSA se tem a tercina num quarto de tempo. Só fala o que é tercina. Tem as tercinas aumentativas, diminutivas, então, são bem detalhadas, né? E fala sobre a escala menor, que, teoricamente, foi falado no Brasil que não iriam pedir mais. Mas estão pedindo aqui em Guarulhos, sim. Então, assim, é impressionante a diferença das provas aqui na nossa região, na região de Guarulhos. E é isso, gente. A prova de oficialização. Assim, aquela pessoa que consegue fazer a prova rapidamente é porque fez um curso com uma determinada examinadora aqui em Guarulhos. Que aí você consegue passar de boa. Tranquilo. Porque é muito diferente a forma que é pedido, né? A forma que é falado o assunto no MSA e a forma que é pedido no nosso teste de organista. É bem diferente. Porém, se você fechar o curso, né? Tiver o curso ou a apostila dessa determinada pessoa, aí você consegue um pouquinho melhor. Ou você aprofundar mesmo, mas mesmo no estudo. Tiver o curso ou a apostila dessa determinada pessoa, aí você consegue fazer o curso ou a apostila dessa pessoa, aí você consegue fazer o curso ou a apostila dessa pessoa, aí você consegue fazer o curso ou a apostila dessa pessoa, aí você consegue fazer o curso ou a apostila dessa pessoa, aí você consegue fazer o curso ou a apostila dessa pessoa, aí você consegue fazer o curso ou a apostila dessa pessoa, aí você consegue fazer o curso ou a apostila dessa pessoa, aí você consegue fazer o curso ou a apostila dessa pessoa, aí você consegue fazer o curso ou a apostila dessa pessoa, aí você consegue fazer o curso ou a apostila dessa pessoa, aí você consegue fazer o curso ou a apostila dessa pessoa, aí você consegue fazer o curso ou a apostila dessa pessoa, aí você consegue fazer o curso ou a apostila dessa pessoa, aí você consegue fazer o curso ou a apostila dessa pessoa, aí você consegue fazer o curso ou a apostila dessa pessoa, aí você consegue fazer o curso ou a apostila dessa pessoa,